Como dizia o filósofo italiano Norberto Bobbio, direitos não são dados, são conquistados. E sabemos que um sindicato forte luta, defende e traz conquistas. Meu abraço a vocês que nos assistem e nos seguem nas redes sociais. Que bom começar falando de uma conquista extremamente importante do nosso sindicato. Estamos falando da GIFA, Gratificação de Incremento da Fiscalização e Arrecadação, cujos valores referentes ao ano de 2020 a receber em 2021 já foram depositados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Neste mês de julho, mais de 1.140 filiados do SINITE estão sendo contemplados. A ação da GIFA se arrasta anos e o SINITE sempre esteve atento em todas as fases, especialmente para que o acordo feito junto à Justiça Federal seja cumprido integralmente, contemplando os filiados. Uma vitória que se alcança com tanta luta precisa ser celebrada. Depois de um grande esforço coletivo no qual o SINITE se dedicou muito, a Emenda Substitutiva Global, a PEC 32, a Reforma Administrativa, obteve as assinaturas necessárias para que seja discutida pela Comissão Especial que trata do assunto. No dia 7 de julho, tivemos a satisfação de contabilizar 180 assinaturas para o substitutivo. É uma vitória parcial, mas que nos alegra demais, porque nos dá a oportunidade de levar o nosso texto para a discussão e tentar impedir os retrocessos do texto original. Queremos agradecer a cada um de vocês, que conversaram com os deputados nas suas bases. Agradecemos também aos parlamentares que se dispuseram a se reunir conosco e demais entidades representativas dos servidores públicos, para ouvir nossos temores com relação à PEC e a assinarem a favor da nossa causa. Agora, precisamos do parecer favorável do relator, deputado Arturo Maia, para, em seguida, conquistarmos a maioria dos votos dos 34 deputados que integram a Comissão Especial. Precisamos nos manter vigilantes, no convencimento para que os parlamentares aprovem o texto da emenda e protejam o direito dos servidores. A Comissão Tripartite Paritária Permanente do Ministério da Economia deliberou pelo adiamento da entrada em vigor de alterações nas normas regulamentadoras que tratam da saúde e segurança do trabalho, para 3 de janeiro de 2022. O adiamento foi deliberado para as normas regulamentadoras nº 1, Direções Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nº 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nº 9, Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, nº 18, Indústria da Construção, e parte da nº 37, que trata de plataformas de petróleo. O CINAIT considera importante o adiamento, uma vez que, em função da pandemia, o momento para reflexões sobre o tema fica extremamente prejudicado, pois é mais conveniente que ocorra de forma presencial e com intenso debate. Levantamento exclusivo do Observatório da Mineração mostra que, desde 2008, 333 trabalhadores foram resgatados em garimpos no Brasil em condições análogas à escravidão. Foram 31 operações do Grupo Móvel que tiveram garimpos como foco nos últimos 13 anos. A extensão desses resgates nunca havia sido revelada. Desde 2017, as ações em garimpos foram intensificadas. O Grupo Móvel e a Polícia Federal têm tentado estabelecer um calendário conjunto de operações. Porém, a pandemia e a falta de servidores em ambas as carreiras dificultam a sua execução. A falta de auditores fiscais, por exemplo, impacta negativamente o combate ao trabalho escravo e as demais demandas da fiscalização. Estudo de 2012, encomendado pelo CINAIT ao IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontava na ocasião para a necessidade de um quadro de mais de 8 mil auditores fiscais. Atualmente, o país conta com pouco mais de 2 mil auditores fiscais do trabalho para cobrir todo o seu território. Você acessou o site do CINAIT nos últimos dias? www.cinait.org.br Não deixe de ir lá e conferir as notícias relevantes para os auditores fiscais do trabalho e para a sociedade. Você pode se informar também por meio das nossas redes sociais. Desejo a vocês um ótimo final de semana e, mais uma vez, peço que se cuidem. Os últimos dias mostraram que o número de vítimas fatais da Covid-19 vem caindo, mas ainda continua alto, com mais de mil óbitos todos os dias. Logo, logo vai passar, amigos. Até a próxima semana e um grande abraço.